O MG Record agora noticia uma prática que é realizada por muitas pessoas, mas que de acordo com a lei é crime. Mercadorias saqueadas por populares em caminhões. Aconteceu ontem na região do Vale do Mucuri, a carga de um baú que derrapou em uma canaleta às margens da BR-116, na região da Serra do Honório, foi furtada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as pessoas que saquearam uma parte da carga foram flagradas por outros condutores. A carga de carne resfriada foi saqueada por populares. As imagens são de condutores que usaram celular para gravar. A pé ou de carro, as pessoas transportavam as mercadorias. O caminhão caiu na canaleta. O motorista teve ferimentos leves. Com base na legislação brasileira, a Polícia Rodoviária alerta. Saquear carga é crime. O crime cometido nesse caso é o crime de furto. Se o veículo ainda estiver fechado e houver arrombamento do veículo, o furto passa a ser qualificado. No momento da ocorrência do saque, quem foi identificado e for capturado pode ser conduzido à Polícia Civil, ser preso pelo crime de furto. Se não houver como ser capturado, pode ser identificado, será citado no boletim de ocorrência, o boletim será encaminhado para a Polícia Civil, que fará a investigação dos indivíduos. Ainda de acordo com a polícia, em casos como esses, muitas pessoas pegam as mercadorias sem nem saber a origem. Ocorrem saques de carga de produtos que não são comuns, às vezes matérias-primas. As pessoas saqueiam, não sabem nem o que estão saqueando, mas querem levar. A recomendação é que isso é crime. Isso é crime. Crime de furto, tipificado no Código Penal. A BR-116, entre as cidades de Freio Inocêncio, no Vale do Rio Doce e a divisa de Minas com a Bahia, no Vale do Jequitinhonha, é fiscalizada. São quase 450 quilômetros de um trecho, onde o fluxo de veículos está em cerca de 7 mil por dia. A maioria segue ao sentido norte e sul do país. A Polícia Rodoviária Federal orienta as pessoas que só podem levar a carga se houver uma autorização do responsável por ela. Do contrário, será saque, considerado um crime. Cargas perecíveis normalmente ocorrem com frutas, verduras que se perdem muito rápido. Há liberação da carga por parte do proprietário da carga, que é avisada a PRF, em seguida a PRF libera para a população retirar a carga. Porque precisa de um controle para não haver invasão da rodovia, evitar acidente. Então a PRF controla e é liberado levar a carga.